Olá, CD Concurseiro! A gente vai fazer um comentário bacana a respeito da prova da Banca IBAN, prova que foi realizada na Prefeitura de São José dos Campos, concurso que foi realizado no domingo, agora, dia 1º de julho. Nessa prova foram 50 questões, sendo que 15 questões eram de língua portuguesa, 5 questões de atualidades, 5 questões de informática e 25 questões de conhecimentos específicos. Então é muito importante você acompanhar a gente nesse vídeo aí, para você saber como foi a prova e como geralmente se comporta a prova dessa banca, Banca IBAN, porque o concurso de Joanópolis agora, no dia 8 de julho, também vai ser realizado por essa banca e também, posteriormente, Franca vai promover um concurso com essa Banca IBAN. Então, você acompanhando o vídeo aí, acompanha a gente aí, fique atento e anote tudo, todas as dicas que a gente vai dando conforme o vídeo vai rodando. Então, nas questões de língua portuguesa, foram 15 questões, sendo que tiveram 3 textos. Geralmente, quando essa Banca IBAN tem essas 15 questões, eles subdividem em 3 textos. E, em relação à separação entre questões de interpretação de texto e gramática, é mais ou menos balanceado 8 de interpretação ou 7 de interpretação e o restante de gramática. Sempre as questões de gramática envolvendo trechos do texto. Então, eles colocaram 3 textos. O primeiro texto, por exemplo, foi um texto do Conselhos do Stephen Hawking, aquele cientista que acabou de morrer, muito famoso. O segundo texto foi um texto extraído da revista Veja. E o terceiro texto, olha que bacana, foi um texto falando de a fragilidade dos idosos e a saúde bucal. Então, um texto bastante relacionado com a nossa área de odontologia. Nesse texto, na verdade, eles separaram em itens, em 3 itens, sendo que o primeiro item falava das correlações entre infecções bucais e problemas de endocardite, um tema que a gente conhece bastante na nossa área. O segundo item falava de problemas gerais ocasionados pelas perdas dentárias, problemas também periodontais, problemas gengivais que podem acometer o idoso. E acomete bastante. A gente sabe que o idoso tem muita perda dentária, muito provavelmente, a grande maioria, por problemas periodontais que vão aparecendo no decorrer da vida. E o terceiro item falava em relação dos problemas que a ausência dental ocasionam. A gente também está cansado de saber, né? Como, por exemplo, dificuldade na mastigação, dificuldade na deglutição, dificuldade na afonação, na fala, e até em relação à dificuldade social, porque o sorriso, a nossa boca é um cartão de visita muito importante. Então, tiveram 3 textos na prova de língua portuguesa, foram 15 questões, e como eu falei para vocês, houve um balanceamento em relação a questões de interpretação de texto e questões de gramática. Então é muito importante, não é uma questão, não é uma prova que envolve basicamente interpretação de texto, como acontece principalmente na banca Unesp, que ela pede muito mais questões em relação à interpretação do que questões de gramática. Já em relação às questões de informática, houve uma subdivisão assim. Duas questões falando do sistema operacional. O sistema operacional pedido, nesse caso, nessa prova de São José dos Campos, de 2017, era o Windows 7. sendo que uma questão foi em relação à tecla de atalho que você utilizava para acessar determinado tipo de tarefa. Duas questões de Microsoft Word 2010 e uma questão de Microsoft Excel. Essa questão de Excel bastante difícil, bastante avançada, não era uma questão simples. Tiveram mais cinco questões de atualidades e aí eu vou enumerar as questões porque é muito importante, a gente não tem muitas questões de atualidades para direcionar o estudo. Então, para você que está acompanhando, você vai saber o que essa banca costuma perguntar. Como essa prova foi agora, em julho de 2018, teve algumas perguntas. A primeira pergunta, falando de reforma trabalhista e reforma da Previdência Social, isso é um tema bastante recorrente no noticiário, a gente tem ouvido falar bastante dessa questão. Agora, o governo termo acabou tendo que recuar em relação à reforma, principalmente reforma da Previdência, porque houve um não aceite da população como um todo. Então, esse tema foi, na verdade, acabou sendo jogado para o próximo presidente. Tinha uma questão a respeito do Brexit, que seria a saída do Reino Unido, ou da Grã-Bretanha, da União Europeia, algo que aconteceu no ano passado, 2017. Falando também de interesse, de que empresa estava com interesse na compra da Embraer. Aí, uma correlação com uma empresa que é da cidade de São José dos Campos. A gente sabe que a Embraer era uma empresa que antigamente era estatal, mas era uma empresa sediada na cidade de São José dos Campos. Então, eles correlacionaram uma coisa da cidade com o tema atualidades. Também falaram uma questão dos efeitos da delação do Joesley Batista, da JBS, que aconteceu principalmente em termos, os efeitos econômicos dessa delação. A gente sabe que a Bolsa, nesse dia, despencou. E, geralmente, quando a Bolsa despenca, acontece o quê? Uma alta do dólar. É meio que uma coisa inversamente proporcional. A Bolsa, quando segue uma alta, geralmente o dólar cai, e o contrário também é verdadeiro. Geralmente. E uma última questão, a quinta questão, falando a respeito da febre amarela. Algo relacionado com a nossa área de saúde. A questão de vacina da febre amarela. Tema bastante recorrente nesse começo do ano e final do ano de 2017. Então, esses foram os temas que caíram em atualidades. Então, para você direcionar, seria bastante interessante, né? Esses temas. Claro que, provavelmente, nas próximas provas não haja uma repetição, mas para até você saber o que costumam pedir nessa banca da IBAN. Já em relação a conhecimentos específicos, como eu falei, foram 25 questões de conhecimentos específicos. E aí eu vou falar dos temas que caíram. Duas questões, as duas primeiras questões falavam a respeito de índice de CARE. Até uma das questões, a segunda questão de conhecimentos específicos, era uma questão que gerava bastante polêmica. É uma questão que estava no livro do professor Chaves, Mário Chaves. Um livro já bastante antigo de saúde coletiva. Ele falava qual índice abaixo de CARE é utilizado principalmente para estudar incidência. Então, é um tema que gerou bastante discussão entre os nossos alunos, que fizeram o nosso curso preparatório em São José dos Campos. E no livro de Chaves, ele fala especificamente da resposta do gabarito correto. Questões, três questões em relação a... Uma, a primeira, questões em relação à prótese. Desinfecção de materiais de moldagem. E mais duas questões em relação à prótese. Uma falando sobre propriedades de materiais de moldagem. E uma, a terceira questão, quando a gente fala de materiais dentários ou prótese, a respeito de manipulação de cimentos para cimentação. Então, essas foram as três questões relacionadas à área de prótese. Teve mais uma questão em relação à dentística, falando de resinas microparticuladas, resina híbridas. Então, essas foram as quatro questões que tiveram nessa área de materiais dentários, prótese e dentística. Depois, manipulação em relação a dentes de estudo. Dentes que vão ser utilizados para estudo. Então, por exemplo, a doação de dente, como que vai fazer a desinfecção desse material, desses dentes. Temperatura de esterilização das autoclaves. Isso é um tema bastante recorrente na questão, na banca e banho. Elas costumam pedir, foi uma outra questão. Três questões. Olha que importante. Três questões em relação às manifestações mais frequentes do paciente que tem HIV. Então, candidíase, sarcoma de capos e doenças periodontais. Eram três questões relacionadas ao paciente que tem HIV. Então, as doenças fortemente relacionadas ao HIV. Cinco questões de farmacologia. Olha a importância de saber farmacologia. Farmacologia, a gente deixa um pouquinho de lado, né? Quando a gente termina a graduação, a gente acaba sabendo pouco sobre farmacologia. Mas a EBAM pediu cinco questões de farmacologia. Subdivididas dessa forma. Três, a respeito de anestésicos. Então, qual dos anestésicos abaixo era do tipo éster, do tipo amida? E outras questões, falando de vasoconstritor, por exemplo. Uma questão a respeito de um anti-inflamatório não esteroidal. Dosagem e tempo de administração. De quanto em quantas horas ele deve ser administrado. E mais uma questão de antibiótico. Então, foram cinco. Três de anestésicos. Uma de anti-inflamatório não esteroidal. E outra de antibiótico. Tivemos também, nessa prova de São José, mais três questões em relação a pério. A primeira, sobre o controle químico da placa bacteriana, do biofilme dental. Uma questão que eles costumam repetir. Gostam bastante desse tipo de questão. Uma, a respeito de instrumentação ou raspagem coronária. E diagnóstico da gengivite ulcerativa necrosante, ou GUM. Então, tivemos três questões de periodontia nessa prova. Mas, uma questão de trauma dentário. Costumam pedir com bastante frequência. Não é isso. Não é exclusividade da banca IBAN. A maioria das bancas gostam do tema traumatologia. Em relação ao dente descido, ou dente permanente. Em relação aos tecidos de suporte do dente. Esse é um tema muito importante para todos os concursos. Técnica de escovação. Outro tema que gostam bastante de perguntar. Não só na banca IBAN. Mas, todas as bancas gostam desse tema. Técnicas de escovação. Outro tema bastante recorrente. Não só na banca IBAN, mas bochecho de solução floretada. Semanal, diário. Qual a concentração do bochecho da solução floretada utilizada quando é utilizada de forma diária ou de forma semanal? Tem um tema bastante recorrente. Classificação das pulpites. Geralmente, as bancas gostam dessa classificação. Pulpites agudas, pulpites crônicas, pulpites hiperplásicas. É um tema muito recorrente em concursos. De uma forma geral, não é específico da IBAN. As bancas gostam desse tema. E, por último, uma questão de oclusão. Então, esse foi o panorama geral dessa prova da Banca IBAN. Que foi realizada no dia 1º de julho de 2018. Concurso da Prefeitura de São José dos Campos. Então, você que assistiu a esse vídeo, essa é uma forma de direcionar. Essa é uma forma de você estudar de maneira bastante importante, bastante direcionada para essa Banca IBAN. Claro que fazendo as questões da banca é o melhor jeito. É o melhor dos mundos quando a gente fala de concursos públicos. E a Banca IBAN tem sido bastante repetitiva. Se a gente pega um número grande de concursos, 20 concursos que a gente já teve a experiência de ver. Mais de 20, na verdade. A gente vê que esses temas têm se repetido nessas provas. Às vezes, em uma prova cai mais, sei lá, prótese. Em outra, acaba caindo mais odonto-pediatria. Mas, esse padrão de prova costuma cair com bastante frequência na Banca IBAN. Ah, na verdade, eu acabei esquecendo. Na verdade, não foram três questões de periodontia. Tinha mais uma, uma quarta questão de periodontia, que falava sobre o índice, índices periodontais. Que também é um tema bastante recorrente nessas provas da Banca IBAN. Então, continue acompanhando a gente aqui agora no IGTV, né? Ou Instagram TV. E também no YouTube. Assine nosso canal, porque aí você vai estar por dentro das dicas bastante novas e recentes a respeito de concursos de odontologia. Te vejo aqui no IGTV ou no YouTube. Um grande abraço e até o próximo vídeo.